Que bom ver você aqui! Bom dia e seja bem-vindo ao nosso terceiro dia de Devocional da Bíblia em agosto. Lembre-se de nos seguir em nossas plataformas para sempre receber nossos conteúdos diários e semanais. Nosso assunto de hoje é, meu pecado não impediu Cristo. Esse Devocional se refere à nossa leitura diária, os capítulos 57 a 60 de Isaías. No capítulo 59 de Isaías encontramos a realidade do pecado e a necessidade da salvação através de Cristo. Isaías começa enfatizando que as ações e os pecados do povo criaram uma separação entre eles e Deus. Ele descreve como suas mãos estão manchadas de iniquidade, seus lábios falam mentiras e seus corações concebem maldade. Essa é uma cena triste que nos faz lembrar da nossa própria tendência ao pecado. Acho que isso é algo que precisamos entender de uma vez por todas. Todos nós somos pecadores e pecamos contra Deus, ninguém pode apenas culpar Adão. Eu duvido que você em toda sua vida até aqui nunca tenha cometido um pecado. No entanto, a boa notícia é que Deus não se esqueceu de nós. Mesmo diante de nossa condição pecaminosa, ele estende seu braço para nos salvar. Isaías declara, não está encolhida a sua mão para que não possa salvar. Nosso Deus é poderoso para redimir e restaurar, não importa a gravidade dos nossos pecados. Somente um passou por essa terra sem pecar, foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele veio como humano e enfrentou as mesmas tentações que nós, ou ainda piores, mas venceu e nos trouxe vitória por meio dele. Ele nos chama ao arrependimento, a reconhecermos nossa condição e entender que precisamos de sua graça e misericórdia. Quando nos voltamos para o Senhor de coração quebrantado, encontramos em Cristo o perdão e a oportunidade de recomeçar. Isaías também nos lembra que a salvação não é um trabalho humano, mas uma obra maravilhosa de Deus. Ele declara, o braço do Senhor operou a salvação. É através do sacrifício de Jesus na cruz que encontramos libertação e reconciliação com Deus. Não merecíamos, mas Ele nos amou e se entregou por nós naquela cruz, o Seu braço nos trouxe a salvação. E o mais incrível é que essa salvação não é limitada a um grupo específico de pessoas, ela está disponível a todos que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Isaías nos diz, assim virá ao Ocidente o temor do nome do Senhor, e desde o nascente do Sol a sua glória. A salvação alcança todos os cantos da terra, alcança você aonde estiver. Nossa oração hoje é para que possamos reconhecer o nosso pecado e nos arrepender, encontrando a salvação no amor e na graça de Jesus. Que possamos deixar para trás o pecado e abraçar a vida abundante que o Senhor nos oferece em Cristo. Fortalecendo nossa fé na certeza de que Deus é poderoso para salvar e que nada pode nos separar do Seu amor. Compartilhando também com outros a mensagem de esperança e redenção encontrada em Jesus. Chegamos ao fim de nosso Devocional Diário. Lembre-se de compartilhar esse vídeo ou vamos espalhar essa mensagem do Evangelho de Cristo a toda criatura, nos lembrando que nem a morte nem a vida, nem qualquer poder será capaz de nos separar do amor de Deus. Deixe um comentário ou nos mande uma mensagem dizendo algo que queira compartilhar, como um pedido de oração. Que Deus abençoe nosso dia.